Ah, se o homem parasse um instante para pensar em Deus, apenas um minuto para pensar em Deus, o mundo seria diferente. O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus. O cantar da beleza mansa, me fala do meu Deus. O pássaro que canta e trina, me fala do meu Deus. Minha vida é uma canção que ensina, a canção que eu fiz para o meu Deus. A dor do meu irmão que chora, me fala do meu Deus. A alegria que hoje eu vi lá fora, me fala do meu Deus. A esperança que aqui dentro vai, me fala do meu Deus. E bem dentro de minha alma sai, a canção que eu fiz para o meu Deus. O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus. O cantar da beleza mansa, me fala do meu Deus. O pássaro que canta e trina, me fala do meu Deus. O orvalho da manhã, me fala do meu Deus. O orvalho da manhã, me fala do meu Deus.